Um motociclista que tomou uns gorós antes de pilotar não conseguiu parar atrás de um ônibus que parou na frente dele. O resultado foi o piloto da moto machucado. Foi uma colisão traseira bastante forte. As marcas ficaram registradas tanto no ônibus quanto na moto. Foi um acidente de cruzamento. O ônibus vinha pela rua Tibagi e parou para dar a preferencial na rua Tamanduateí. O motociclista vinha logo atrás. Ele não conseguiu frear e bateu na traseira da condução. Quem conduzia a moto era o Everton Henrique Martinello, de 23 anos. Ele ficou inconsciente no momento da colisão. A equipe do SEAT levou a vítima até a base do SAMU. Ele sofreu um traumatismo craniano. A gente pode avaliar aqui também um hálito etílico aqui no local. Então ele está bem agitado, a gente acha que por conta dessa associação. Ele referiu a ingesta, né? E aí por conta dessa associação aí ele está bem agitado. As lesões dele não são tão graves, mas ele encontra-se bem agitado. O estado dele é preocupável inicialmente porque aparentemente ele estaria inconsciente. Mas essa inconsciência talvez seja devido ao grau de etílico que ele está. Pode ser que sim. A gente vai encaminhar ele até a Santa Casa para tomografar e fazer uma avaliação melhor. Tem até um certo trabalho ali para vocês darem o atendimento. É, fica muito agitado, né? A gente tem que ajudar a conter ele para que o atendimento seja feito. Aparentemente não corre risco de morte. A princípio não, vai fazer tomografia e vai ser reavaliado. Aí, né? Mais um acidente e a falta de atenção, né? Porque amarelou, o ônibus foi parando, a moto bateu na traseira.